Depois dessa notícia do quitamento de um dos dois transferbãs até aqui no Cruzeiro, quero falar com vocês sobre o Gustavo Henrique, zagueiro que foi especulado aqui na Raposa, notícia lá do FlaWeb, que cobre notícias do Flamengo e tudo mais, e noticiado também pelo blog da Raposa lá no Twitter, que trouxe essa informação de que o Cruzeiro estaria interessado monitorando a situação do Gustavo Henrique, pelo que parece não teve proposta oficial ou algo nesse sentido. Lembrando que ele veio para o Flamengo lá na temporada de 2020, quando acabou o contrato dele com o Santos e tem vínculo com a equipe do Flamengo até dezembro de 2024. Então é um contrato bem longo, zagueiro que é novo ainda, tem seus 29 anos de idade completados nessa última semana e que é um jogador que, na minha opinião, seria um baita reforço para o Cruzeiro, porque se você for olhar o zagueiro do Cruzeiro Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, se você comparar com o Gustavo Henrique, acho que não tem nem comparação. E de acordo ainda com esse post, justamente pelo Ronaldo ter perdido o Maicon, que era um excelente zagueiro para o Santos, possivelmente estaria interessado em uma contratação e seria, no caso, o Gustavo Henrique. Enfim, um jogador que tem muitos momentos de altas e baixas pelo Flamengo, assim nas últimas duas temporadas. Em 2020 também foi assim, fez 41 partidas, 3 gols marcados, ano passado apenas 37 jogos e 3 gols, nesse ano até aqui 5 partidas e 1 gol marcado. Tem tido momentos como titular, outros como reserva e justamente pelo Flamengo ter várias opções, eu acho que poderia sair uma negociação, mas será que o Flamengo aceitaria emprestar em definitivo o jogador? Tipo assim, não pagar nada e emprestar o atleta, sendo que ainda tem um valor de mercado, quem sabe não queira negociar o Gustavo Henrique em definitivo? Então é uma dúvida e também se o técnico Paulo Souza do Flamengo vai ter interesse de contar com o jogador que já fez 5 jogos nessa temporada. Mas se você for parar para analisar o tanto de opção que o Flamengo tem para zagueiro, realmente eu acho que é a melhor zaga do futebol brasileiro isolado. Tem hoje, além do Gustavo Henrique, tem o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, o Léo Pereira, o Pablo e também o Fabrício Bruno, ex-cruzeiro, que veio do Red Bull nessa temporada. Então são 6 zagueiros excelentes, na minha opinião, que seriam titulares em todos os times do futebol brasileiro, pelo menos um desses aqui teria potencial para ser titular hoje. Então, na minha opinião, essa zaga do Flamengo é muito forte. E quem sabe o Cruzeiro ir no monitorando, fazer uma compensação financeira pelo empréstimo, não poderia chegar o Gustavo Henrique, que infelizmente tem um salário muito alto. Ele ganha algo próximo de 500 a 600 mil por mês no Flamengo. Esse valor é muito alto justamente porque o Flamengo contratou ele de graça e tem essas luvas e compensação financeira por ter assinado esse vínculo. Então essa questão das luvas aumentou bastante os seus vencimentos, porque eu acho que se fosse uns 400 mil, no máximo ali, 450 mil, quem sabe o Ronaldo querendo realmente um zagueiro, vendo que vai ser importante para o decorrer da temporada, tudo bem, vai lá e contrata ele, porque até para o Ronaldo essa questão financeira não seria um grande problema. Mas será que 500, 600 mil por mês de salário, fora ainda possivelmente tendo que ter uma compensação financeira, seria uma boa para um zagueiro? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. A SP do Gustavo Henrique, que lembrando, revelado pelo Santos e que teve excelentes passagens, principalmente em 2018 e 2019.